Olá para você que acompanha a nossa programação. No último dia 20 de janeiro, a Unesp emitiu um comunicado reiterando a suspensão das atividades de ensino presencial da graduação e da pós-graduação até 6 de março em razão da disseminação da variante Ômicron. Nesse mesmo comunicado, o Comitê Unesp Covid-19 recomendou que as demais atividades acadêmicas e administrativas fossem mantidas preferencialmente em trabalho remoto. Seguindo essa orientação, a direção da TV Unesp determinou o retorno dos funcionários ao regime home office. Por esse motivo, as edições inéditas do Unesp Notícias às quintas-feiras foram temporariamente suspensas. A nossa equipe continua trabalhando para manter os boletins informativos na programação. E durante esse período em home office, também vai trabalhar na reformulação do Unesp Notícias para que você se mantenha bem informado sobre as principais ações e pesquisas da Unesp. Então continue ligado na nossa programação para acompanhar os nossos boletins informativos e em breve o Unesp Notícias de cara nova. Nós esperamos por você!